Dois amigos jogam no mesmo time de futebol e o Bruno comprou a chuteira do amigo. Eles combinaram o valor, mas o Bruno começa a enrolar o pagamento da chuteira. Pegou a chuteira e não pagou. O amigo vai até o condomínio dele pra cobrar o dinheiro. Fala, amigão, cadê o dinheiro da minha chanca? Vendi pra você e você não me pagou? Os dois começam a brigar, me dá as imagens, na portaria do prédio. E o Bruno sai do condomínio e ataca o amigo com golpes de faca. Ele é levado para o hospital, mas não resiste. A polícia já identificou o suspeito, só que ainda ele não foi preso. A família de Bruno fala agora com o balanço geral. Vem cá, vamos colocar a reportagem no ar agora. Telão do Gotinão, Márcio, fecha lá a balança. Ele é recebido por um outro rapaz. Os dois discutem ainda com a porta fechada e logo em seguida entram em luta corporal. A câmera não mostra, mas o homem de capuz desferiu facadas. A vítima é Bruno Alves Moreira, de 25 anos. Ele foi atingido no tórax por um dos golpes e chegou a ser encaminhado para a UPA da cidade, mas morreu no local. Os piores dias da minha vida, porque tiraram meu filho de mim cruelmente, por motivos fúteis até onde a gente está sabendo. Emocionada, a mãe de Bruno carrega uma foto com o filho e usa a jaqueta que ele vestia na noite em que foi morto. Na parte lateral é possível ver os furos causados pela faca. Segundo a família, Bruno e o agressor se conheciam. Eram colegas de um time de futebol e existia uma dívida entre eles. A vítima estaria devendo cerca de 100 reais, o valor de uma chuteira. Essa cobrança teria motivado o assassinato. A polícia civil confirma que já identificou o autor, mas não solicitou a prisão dele. Diligências ainda estão sendo realizadas. A motivação do crime, em princípio, seria um desacordo comercial entre as partes. O suspeito havia vendido um item de vestuário para a vítima e estava cobrando a vítima em relação a esse item. Enfim, na visão dele, a vítima estava tentando enrolá-lo para não fazer o pagamento. As pessoas próximas ao jovem cobram por justiça e relatam a sensação de medo e insegurança. Nós temos uma represália desse cara, bem dizer, ele pode nos encontrar na rua e daí é mais um que ele vai querer fazer bobagem. Ele não pode ficar solto. Se não é para nós, é para os outros. Eu, como avô do Bruno, vou dizer para ti, eu estou muito sentindo. O que a gente está cobrando é isso, que as autoridades venham, porque não tem explicação, ele se apresentar e não ficar preso. Aqui a gente está pela justiça, pelo meu filho, que não merecia essa crueldade. Bruno deixou irmãos, pais, esposa e um filho pequeno, de apenas três anos. As fotos são abraçadas com carinho por todos que conviveram com ele e agora precisam lidar com a dor e a saudade. Ele é um guri que sabe do bem, nunca fez mal para ninguém. Então, eu vou fazer um guri que sabe do bem, nunca fez mal para ninguém, nunca fez mal para ninguém, nunca fez mal para ninguém, nunca fez mal para ninguém.